Bom, Diogo, primeiro bom dia, né? O Grêmio tem uma invencibilidade, aí 13 jogos no Campeonato Brasileiro, pode até ser segundo colocado, vencendo o Fortaleza neste final de semana, dependendo da combinação, mas com certeza se vocês vencerem amanhã vão dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Tem a invencibilidade e tem a sequência, passando o Fortaleza contra quatro adversários que estão nesta batalha aí, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e também o próprio Flamengo antes de terminar esse mês de janeiro. O que dá para falar sobre isso, sobre essa sequência que o Grêmio vê em boa e também sobre ter que enfrentar esses adversários da parte de cima da tabela e ainda tendo a expectativa de uma Copa do Brasil? Como dosar, se é que é possível dosar forças neste momento, hein, Diogo? É o André Silva aqui da Rádio Gaúcha. Bom dia, André Silva. Primeiro a gente tem esse jogo contra o Fortaleza, né? Um jogo muito difícil, sabemos disso, mas estamos preparados para enfrentar qualquer adversário e a gente tem que somar pontos, né? A gente está em busca de somar o máximo de pontos possíveis para ver o que acontece no final do Campeonato Brasileiro, né? Então, não podemos pensar em quem vai ser o nosso adversário e sim pensar sempre vencer para a gente alcançar grandes voos nesse campeonato aí. E ao mesmo tempo, Diogo, em cima da pergunta do André, mexe com a cabeça de vocês essas questões das datas, a data da final da Copa do Brasil, ela deve ser alterada em relação ao Palmeiras, enfim, né, que está na Libertadores. Como é que fica a cabeça de vocês? Vocês ficam pensando nisso? Bate a ansiedade? Dá para pensar somente focar no Campeonato Brasileiro, já que tem todo mês de janeiro para isso? Como é que vocês também estão trabalhando e o Renato está trabalhando isso com vocês? É o Gustavo Berton, Fox Sports e ESPN. Bom dia, Gustavo. Cara, lógico que dá, né? Acho que está distante ainda os jogos finais da competição, então, nosso foco agora é só o Brasileiro, né? Temos que vencer esse jogo de amanhã. É um jogo super importante para a nossa sequência do campeonato, né? Depois vai vir jogos diretos, confrontos diretos. Então, precisamos vencer para a gente conseguir ter uma noção do que vai nos esperar na sequência da competição. Sobre esse topo de tabela do Campeonato Brasileiro, Diogo, vocês conseguiram entrar no G4 na quarta-feira, aí na quinta o Inter pula do quinto para o segundo lugar, o Flamengo não vence, o jogo do Galo foi adiado com o Santos. Como é que vocês estão vendo isso na prática, sabe? Pegar o celular e ir olhando que a tabela muda a todo momento, a derrota do São Paulo não fez a vantagem aumentar. Como é que vocês estão lidando com todas essas mudanças na reta final do campeonato? Jeremias Werneck, do All Sport, do SBT. Bom dia, Jeremias. Então, o Campeonato Brasileiro está muito competitivo, né? A gente sabe que não está dando para você apostar numa vitória de algum time, porque sempre tem acontecido resultados que ninguém esperava, né? Então, não dá muito também para a gente falar dos outros, né? A gente tem que falar de nós aqui, nós temos que vencer. A gente tem um foco, um objetivo na competição, então, esse nosso objetivo passa pela vitória de amanhã, passa em vencer os confrontos diretos, né? Então, estamos nos preparando para isso, né? Porque precisamos fazer grandes resultados para a gente conseguir ter um norte nessa competição, que é muito importante para nós, o Campeonato Brasileiro. Diogo, e falando da tua questão individual, né? Participou dos dois gols no último jogo. Como é que tu vê teu crescimento? Acha que está chegando no teu máximo, no teu melhor, em termos de rendimento? Eduardo Moura, do GE. Bom dia, Eduardo. Vai ter jogo que a gente vai se apresentar melhor, vai ter jogo que a gente não vai ter tanta visibilidade, né? Acho que a minha função passa muito despercebida às vezes, mas isso não quer dizer que eu tenha jogado mal ou tenha jogado bem, né? Acho que o lateral aparece mais quando faz um gol ou dá uma assistência, mas eu tento sempre procurar ajudar o Grêmio, né? Da melhor forma possível, às vezes vou aparecer, às vezes não. Então, o importante é estar sempre com a cabeça boa e estar pensando em ajudar o nosso time sempre. Diogo, aparentemente, até pela nossa temporada tão diferente como ela está, com os jogos tão atropelados, e o Grêmio, uma das equipes que disputa ainda tantas competições, aparentemente a gente vê que os jogadores e até de várias equipes se mostram um pouco desgastados ao final das partidas. É isso mesmo? Vocês sentem? É importante a gente saber também o depoimento dos jogadores. Vocês sentem que fisicamente está ficando um pouco mais pesado? É o Gutiérrez Sanches, da Rádio Guaíba. Bom dia, Gutiérrez. Então, depende, né? Acho que nós do Grêmio, até que não, porque o Renato tem feito bastante o rodízio, né? Então, acho que isso tem nos ajudado bastante. Acredito que outros times que não têm a quantidade e a qualidade no grupo como o nosso, podem sentir porque não tem esse rodízio, né? Mas o nosso aqui, eu acho que ainda está bem tranquilo pelo que o Renato tem feito, né? O rodízio de jogadores, de time. Então, acho que isso é muito importante para nós, né? E acho que foi isso que nos ajudou bastante a gente chegar numa final de Copa do Brasil, estar bem no Campeonato Brasileiro. Então, acho que isso tem nos fortalecido e nos ajudado à força do nosso grupo. Até em cima do que o Gutiérrez perguntou, Diogo, como é que se faz nesse mês de janeiro para que haja o descanso necessário para o grupo, para uma preparação melhor para a final da Copa do Brasil, tendo em vista a necessidade do clube dentro do Campeonato Brasileiro e a ambição de encaminhar essa vaga para a Libertadores 2021? Vocês conversam sobre isso? Matheus Dávila, Bandi. Bom dia, Matheus. A gente tem que se cuidar, nós que somos jogadores, a gente tem que se cuidar ao máximo, né? Acho que a gente tem que, não só dentro do clube, fora do clube, a gente tem que se cuidar porque a gente sabe que é um mês muito importante para nós, né? São jogos decisivos no Campeonato Brasileiro e logo depois vem a final da Copa do Brasil. Então, a gente tem que se preparar, né? A gente tem que se cuidar porque não tem jeito, né? O futebol brasileiro é isso, né? São jogos em cima dos jogos, ainda mais nessa situação que estamos vivendo da pandemia, do coronavírus, né? Então, acumulou muitos jogos. Então, a gente tem que se cuidar, se preparar, né? E se manter focado para a gente passar por mais essa aí. Diogo, muito tem se falado sobre o interesse do Porto pelo PP, a possibilidade da saída dele para o futebol europeu. Tu, que é parceiro dele ali pelo lado esquerdo, como é que tem enxergado o PP no dia a dia? Tu acredita que essa especulação toda em relação ao futuro dele pode estar prejudicando, talvez, o desempenho do PP dentro de campo? É o Nicolas Wagner, da Rádio Grenal. Bom dia, Nicolas. Não, com certeza não, né? O PP é um moleque muito do bem, um moleque da cabeça boa, né? Acho que isso aí ele deixa para a diretoria, para os seus empresários cuidarem, né? Eu acho que, pelo menos, no nosso dia a dia do clube, dentro do clube, isso não tem mexido com ele e não tem afetado em nada nas participações dos jogos dele, no que ele tem feito no dia a dia, nos treinos, nos jogos, né? Tem nos ajudado bastante. É um jogador de muita qualidade e jogador de qualidade e da idade dele, novo, né? Com certeza vai surgir muitas especulações. Então, no nosso dia a dia aqui, está super bem tranquilo a cabeça dele. Diogo, ainda falando sobre a briga pelo título, nós vivemos um campeonato num cenário de pandemia completamente atípico. E a minha questão para ti é qual a vantagem do mandante, mesmo num estádio sem torcida? E o time que está brigando para ser campeão precisa também vencer muito fora de casa? Bruno Halper, RBS TV. Fala, Bruno. Bom dia. Então, cara, essa é uma situação nova, né? Acho que, particularmente, eu não tenho sentido tanta diferença, né? Claro que o time que joga em casa tem o conhecimento do campo, está acostumado a jogar no seu campo e tudo mais, mas eu acho que é um fator que tem prejudicado os times jogando dentro de casa, é o fator de não estar com a sua torcida. Acho que isso faz uma diferença enorme, né? Principalmente a nossa torcida, que é uma torcida que apoia e ajuda muito, né? Então, eu acho que isso é um fator que tem deixado os times que jogam em casa desfavorecidos, né? Mas, como você falou, é um momento que vivemos diferente da pandemia e temos que ter fé que isso logo passe e tudo volte ao normal. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço.